Olha isso aqui, um grave acidente aconteceu entre um carro e uma moto no fim de semana aqui em Joinville e o motociclista acabou sendo levado inconsciente para o hospital. Moreira estava lá no local e conta como é que aconteceu, Moreira, ali. Nesse momento, então, você acompanha o trabalho dos bombeiros voluntários aqui de Joinville. A vítima inconsciente trata-se de um homem que estava em uma motocicleta, já está estabilizado e está sendo levado para dentro da ambulância dos bombeiros voluntários e daqui a pouquinho já encaminhado para o hospital. O estado dele é grave, de acordo com informações. E agora você vai entender como que tudo isso aconteceu. Nós estamos aqui na 15 de novembro, que dá acesso aqui ao bairro Vila Nova. Gente, dá uma olhada nisso daqui. Que você vai conseguir entender. Olha só a situação. A pista está parcialmente interditada. Aqui conta com apoio também agora do SAMU, que acaba de chegar ali. Este carro que seguia no sentido Vila Nova, esse carro branco, tinha um homem que estava dirigindo o veículo, sofreu ferimentos leves, não precisou nem sequer ser atendido pelos bombeiros. Ele estava seguindo no sentido Vila Nova, já o motociclista vinha no sentido contrário, de acordo com o motorista do carro. Os policiais vão tirando a moto aí neste momento. Do local a moto ficou totalmente danificada, amassada. E com... Olha só. Olha ali, Gladys. Fecha ali na frente. Olha só. Quebrou o garfo da motocicleta. Olha só a gravidade dessa batida. Ele bateu de frente no veículo, foi arremessado e foi parar atrás do carro. Atrás do carro. Rapidamente os bombeiros vieram para cá para atender. Repito, o rapaz está inconsciente dentro da ambulância. Vai ser levado imediatamente já para a unidade hospitalar o quanto antes. Pista parcialmente interditada. O corpo de bombeiros já fez a parte que é de desligar a bateria do carro para evitar que um incêndio aconteça aqui no local. Os familiares acabam de chegar também um tanto quanto preocupados. E aí agora cabe então uma perícia para poder discernir o que aconteceu. Qual a motivação desse motociclista ter invadido a pista contrária e bater de frente. Olha que batida. Alguém disse que isso aqui seria uma motocicleta? Olha aí você de casa. Olha a força desse impacto aqui. Qualquer pessoa imaginaria que seria outro veículo que bateu neste carro. Foi o motociclista. Possivelmente o próprio corpo dele. que esbarrou com tudo isso daí. Uma cinemática grave. Tinha no local um masculino. Se encontrava em estado grave. Mesmo com fraturas, regiões de membros inferiores e superiores. E também trauma em abdômen. Foi solicitado o apoio da USA. O médico chegou no local para nos apoiar. A vítima foi entubada, medicada e conduzida até o hospital São José. A equipe da tribuna acompanhando todos os fatos e trazendo na tela para você.